Olá gente, bom dia, bom dia, boa noite, bom dia, bom dia, tudo bem, vocês aqui estão? Meu nome é Tchel Sampo, na porta do olho, quando vocês tiverem assistindo esse vídeo Bem-vindo ao Porta do Design, não tem que ter a gente... Isso gente Vamos dar umas preenchidas mais aqui nesse desenho Vamos ver o que vai dar pra fazer aqui Eu vou Pegar uma conta gota Aqui também preciso Aqui eu vou aumentar o nível do vermelho Vamos diminuir o nível do vermelho Bom, mais ou menos aqui Vamos ver o que vai dar pra fazer aqui Isso É botando umas cores aqui, ó Aqui eu defini mais essa parte Aqui não precisa muita coisa não Assim tá bom mesmo Nessa parte aqui, nesse caso, né E nesse vermelho Se eu tiver podente Vamos aumentar aqui a intensidade Nesse aqui, vamos fazer um dedo Nesse aqui, vamos fazer um dedo Então, vamos fazer um dedo Vamos fazer um dedo Vamos deixar pro azul blu blu também Um dedo também Vamos lá. Vamos ver se é azul escuro aqui, se é azul prússia, está 25, não é? Se está 25, só colocar 50. Vamos lá. 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 você pode botar aqui também esse preto aqui, está zerado que tal você botar 11 em todos os cantos? um exemplo um exemplo você pode botar também aqui um dedo 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 Então se você fazer assim o seguinte Se você quiser espelhar alguma coisa aqui Se você quiser espelhar alguma coisa aqui E isso E aqui também você pode fazer assim E aí 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 Não dá pra fazer milagre aqui ainda E aí 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 Amém. 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 Eu fiz essa parte. Foi mais ou menos desse jeito gente. Aqui deu 14 minutos. Se vocês gostaram desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Ativar o sininho para notificação. Se vocês gostaram mesmo desse vídeo. Fiz o reflexo de tudo. Do barco. Do mundo. Para fazer o reflexo aqui. Tem uma ponte aqui embaixo. Uma ponte por cima na idade. Aí está perto da ponte. Ou eu devo chamar de ponte. Ou aquela base. Uma plataforma que fica por cima da água. Por cima do mar. Que fica. Aproximadamente da ilha. Tipo um. Uma plataforma onde. Onde pousam os barcos. E tudo por perto. Onde eles guardam as suas embarcações. Ele amarra uma corda. Ele bota uma âncora. Um lugar. Igual aqueles pais dos estrangeiros. Aí é bom você fazer isso aqui também. Dá um like. Porque deu. Deu trabalho. Para fazer um vídeo como esse. Que eu posso fazer. Que eu posso fazer mais coisas aqui também. Dá para fazer aqui. Fazer essa parte aqui ó. Pronto. Tá aqui ó. Talvez eu possa fazer umas animações aqui. Mas vou salvar aqui uma imagem aqui. Peningeito ó. Aí eu deixo aqui ó. Tiro da grade. Vou ver como é que ficou. A prova real. Aí ficou mais ou menos desse jeito ó gente. Aí você sobe. Aí ó. Dá um like nesse vídeo. Compartilhe também esse vídeo gente. Me ajuda a atingir 4 mil horas assistido. Porque deu muito trabalho. Fazer um vídeo como esse. Para que dê mais alcance. Porque o short. Que é o que estão fazendo mais sucesso. Parece viu. Porque nos vídeos longos. Também no. Uns vídeos assim. Meio curto. Longo. Esse vídeo aqui é grandinho. Então ajuda esse. Esse vídeo também a crescer. Chama mais gente. Para que. Não fique só no short. Que o YouTube está investindo pesado no short. Os vídeos não estão. Dando. Dando. Dando atenção a esses vídeos comuns. Que nós estamos postando aqui. Então dê uma força aí gente. Chama mais gente. Para assistir esse vídeo. Conhecer esse conteúdo de. De pintura digital. Em pixel art. Ou seja. Só para dar uma força mesmo. Comente aí. Veja aí também como ganhar dinheiro gente. Que tá aí um. Um link bom aí. Que aqueles aplicativos. Que você pode baixar. Porque. Convidar um amigo. Você ganha umas. Garantia para ganhar dinheiro. Tem tudo aí. E veja também aí. Lembra também meu blog. Esse canal nasceu do meu blog. Me siga no Instagram. Tchau e foi. Comenta. Não esqueça de comentar aí. Sem xingar.